Existe um ultrassom que você faz lá no primeiro trimestre, que é aquele ultrassom para ver o bebê. Os marcadores de alterações cromossômicas do bebê, que é chamado de ultrassom morfológico. Nesse ultrassom morfológico, é comum o médico pedir o Doppler das artérias uterinas. É neste Doppler, nesse tipo de exame, que a gente vai observar se existem alterações nessas artérias que surgiram junto com o seu diagnóstico clínico, com a sua conversa ali, com a sua história anterior, com toda uma avaliação de medir a pressão nos dois braços, tá gente? De um risco maior de pré-eclâmpsia. Então, ali já, no comecinho da gestação, por volta de 11 a 14 semanas, quando você faz o primeiro morfológico, é possível que o médico observe uma alteração da artéria, que é chamada artéria do útero, uterina, que ela apresenta uma alteração de pulsatilidade. A gente fala que uma pulsatilidade maior que 95% é um risco aumentado junto aos fatores de risco dessa mãe, pra que ela desenvolva hipertensão e pré-eclâmpsia ali no segundo trimestre. Então, já é um motivo pra que eu entenda que essa mulher precisa de uma observação mais rigorosa. Então, já é um motivo pra que eu entenda que essa mulher precisa de um risco aumentado junto aos fatores de risco aumentado junto aos fatores de risco aumentado junto aos fatores de risco aumentado.